Trabalhamos com estruturas de proteínas, DNAR, cromatografia, testes transgênicos, isso é uma câmera de raio-x, é a única no planeta. Nós temos estudos de células humanas aqui... Já vi antes. O dispositivo Ganale? É, eu lembro de um desenho dele no escritório do meu pai. A ideia era tão simples. Carregamos com um antígeno, ele cria uma nuvem que pode ser dispersada sobre o bairro, até mesmo a cidade inteira. Teoricamente, poderia curar poliomielite numa tarde. Incrível. Pois é, e tem gente que discorda. E se o aparelho fosse carregado com uma toxina? E se você não quiser a vacina? Não tem como fugir de uma nuvem? Então, ele ficou aqui juntando poeira. O que você vê aqui é o modelo gráfico de um lagarto. Muitas dessas criaturas maravilhosas se adaptaram de forma tão brilhante que podem regenerar membros inteiros à vontade. Não sabe a inveja que tem deles. Estamos tentando extrair essa habilidade e transferir para a nossa cobaia hospedeira, Fred. O rato de três patas. Coloque o algoritmo agora. Tio Ben. Você tem que atender? Sistema pronto para inserção higiênica. Tá. Pronto. Viu o que eu tô fazendo? Imobilizando as proteínas. Impedindo a resposta imune. Começar testes. Processando. Processando. Falha. Cobáia morta. Reage. Bem-sucedido. Extraordinário. Eu agradeço. Conheça Fred e Vilma. Nossos ratos de três patas. Segura. Oi, amiguinho. Fica tranquilo. Calma. Cuidado. Não quero furar você por engano. Os testes em humanos só começam semana que vem. Pronto. Não quero furar você por engano.